Fala galera, se não conhece o site da camuflagem, entra aí o link tá na descrição aí, é o primeiro link que tem produtos de airsoft, tem armas de airsoft, promoções, enfim, só entrar aí, primeiro link da descrição, é nóis, vamo pro vídeo, cachorro, ui! Fala galera, de onde que eu tô saindo, ó, perdi meu cartão de migração de entrada pro Uruguai, quase que deu merda aqui, por quê? Porque não tava aparecendo a minha migração no sistema e o cara falou que eu ia ter que pagar uma taxa por ter perdido o meu papel, e eu tô sem dinheiro, meu dinheiro, meus pesos uruguaios acabaram, eu só tenho um real aqui no bolso, porque eu acabei com o meu dinheiro porque eu tô voltando e a taxa tava dando tipo 300 reais, eu nem tenho 300 reais aqui, aí eu conversei com o cara, falei que eu não tinha, eu tô ali mais de 30 minutos conversando, porque eu acabei de chegar de ônibus, né, agora eu vou embarcar no barco e vou atravessar a fronteira, então eu precisava desse papel de migração, mas aí eu conversei com o cara ali, falei, expliquei pra ele a situação e ele acabou me dando o papel, que é esse papel aqui, ó, que é esse papel, e agora sim eu vou lá conseguir fazer o check-in pra embarcar, eu acho que eu tô até atrasado. Bom galera, consegui passar aqui na imigração, vou embarcar agora no barco pra ir pra Argentina, queria agradecer o Tortorelli, pra quem não conhece, que é um brother de Campinas, que me deu o maior moral pra eu conseguir comprar a passagem, né, me ajudar a olhar a passagem e tudo mais, agradecer a galera que eu conheci aqui, vou citar alguns nomes aqui, mas pode ser que falte alguém, vou começar pela Isa, que é da minha cidade, que eu conheci na Argentina, que é de BH, que é a menina que aparece nos vídeos aí muitas vezes, Isa, o Diego, o Rauer, que veio comigo, né, cara, foi muito bacana ele ter vindo comigo, porque ele tava passando por algumas situações difíceis, eu também, porque eu tava finalizando a faculdade e tudo mais, e a gente resolveu vir meio que de última hora, e foi muito bacana, ele acabou não podendo vir pro Uruguai, ficou só lá pra Argentina, e eu vim pro Uruguai sozinho, mas cara, muito legal, velho, muito legal, a Bruna, que eu conheci também, que é de BH, amiga do Diego, os Curitiba, que é aquela galera de Curitiba que ficava andando comigo, os caras bebem pra caramba, os caras são muito gente boa, velho, os Curitiba, Freitado de Seus Compassa, que é uma outra galera lá, dos caras muito doidos, São Paulo, pô, tô com medo de esquecer alguém, velho, aí, vindo aqui pro Uruguai, eu acabei de conhecer outra galera legal, o Porto Alegre, que é o Matheus, que é um cara muito gente boa, é, deixa eu ver mais, as meninas de São Paulo que eu acabei conhecendo ontem, né, que saíram com a gente à noite, são muito gente boas, além de serem lindas, são super gente boas, é, deixa eu ver, a minha Uruguai, a Jennifer, que até chorou quando eu fui embora, quando eu me despedi dela, e, foi, 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 foi legal, foi tenso, mas foi, foi legal, saber que é uma pessoa que eu conheci há um dia, é, me achou legal, gostou de mim, a ponto de chorar quando eu fui embora, é, o pessoal do hostel, tanto do Milhouse, quanto do Rambler, que eu fiquei agora, que são brasileiros, que são, claro, extremamente educados, cara, não sei se eu tô esquecendo de alguém, tá, mas eu, eu espero que não, porque eu tô bem cansado, eu não dormi direito, são 9 horas da manhã, eu cheguei lá 3 horas da manhã, dormi bem pouco, hum, então é isso, então vamos continuar a viagem, vamos entrar pro bar, vamos pra Buenos Aires, vou pegar mais um volvo, chegar em casa, só, 10 horas da noite, agora são 9 horas da manhã, preciso comer, e, eu não sei como que eu vou comer, porque eu não tenho peso no Uruguai, então eu vou esperar chegar na Argentina, ver se o, o Uber que vai lá me buscar, leva a comida pra mim, vou mandar mensagem pra ele, que é agora, então beleza galera, vamos nos encontrar em cima do barco, tipo Titanic. Fala galera, chegando, já cheguei aqui, tô indo pro aeroporto, tô com quem tá aí, mais uma vez. E aí, cambada. Acabou de comprar pra mim 10 empanadas aqui, velho, 8 pesos cada uma, porque eu tô só com real, e eu não ia, não ia conseguir comprar, né, empanada, ele comprou pra mim, que eu vou passar pelo real. É, eu ia passar fome mesmo. Então, eu tô indo lá pro aeroporto, o Ezeiza, e, meu avô é 3 e meia, então tá bem de boa pra chegar lá. Tá sossegado. Tá suado, né? Tá suado. Em meia hora a gente chega lá. É, só meio de 20, vou chegar lá bem cedo, e vou comer essas 10 empanadas, espero que não dê uma cagaleia dentro do avião, porque eu não cago dentro do avião, nem apogo, nem vergonha. Nossa, aquele bagulho é vácuo, velho. Para, que... É, foda. Então, galera, até daqui a pouco, nos vemos no aeroporto. Mais uma vez aqui em Buenos Aires, aqui, eu passeiando aqui com saudade, já, velho. Esse lugar aqui foi histórico. Todas as ruas nos conhecem como Los Cachaceiros de Buenos. Pelo menos. Falou. Ô, galera, olha só quem perdeu o voo e tá aqui. É o destino. Aí você veio no mesmo voo que eu, agora a gente vai voltar no mesmo voo, porque ela perdeu o voo, velho. Porque eu estava na festa, e a festa estava muito boa, e eu vou trazer. Aí você preferiu participar da festa que chegar mais cedo? Eu preferi participar da festa que chegar mais cedo. Eu acho justo. É, já fiz o check-in ali, agora nós vamos passar pela imigração. E daqui uma hora e quarenta, mais ou menos, o avião sai, partiu BH. Chegar lá eu só quero dormir, só isso. E aí, BH, é isso. Fim de vlog. Agradeço a vocês que acompanharam os vídeos, acompanharam as loucuras, as lembranças, as histórias e tudo que aconteceu aqui. Um beijo pra vocês. Finalizando o último dia de vlog aí. Iniciamos com a Isa e terminamos com a Isa. É isso, galera. Valeu. Tamo junto. E 2018 vai ser quebradeira, hein? Muita quebradeira. Quebradeira da Bahia. É, nós tamo junto. Muita quebradeira da Bahia. When I'm in this town